Pós tem dezenas de pontos de táxis e centenas de taxistas cadastrados. Esse tipo de profissional está sempre trocando de carro, às vezes troca de ponto e as informações da Demutran, que fornece a concessão pública para esse serviço na cidade, ficam desatualizadas. A lei que rege os taxistas aqui no município é muito antiga, é de 1959. Ela permite, na verdade, a permuta de ponto, que é um ir para um ponto e o outro voltar para outro ponto. Mas a questão da transferência é só feita através de sucessão ou com alvará judicial, tendo em vista que a permissão pertence à prefeitura municipal. E o permissionário tem o direito de exploração do ponto. Ele não é objeto, não pode ser objeto de venda, o ponto de táxi. Não pode ser objeto de venda. Quem está colhendo as informações são os agentes de trânsito. Essa fiscalização também é importante para apurar-se a algum tipo de irregularidade. O nosso intuito é atualizar os dados dos atuais permissionários. O Demutran está fazendo essa atualização de cadastro para saber quem atualmente está trabalhando lá, quais são essas pessoas que têm essa permissão. Nós também estamos procurando saber quais deles trocaram de carro recentemente, para a gente poder obter o número dessas placas. E com essas informações a gente poder disponibilizá-las no portal de transparência da prefeitura, que já foi uma coisa cobrada pelo Ministério Público. E para aquele taxista que atua dentro das leis, não tem problema. Aliás, essa fiscalização ajuda a tirar de circulação caso tenha alguém em situação irregular. Recadastramento é para comprovar que todos os 120 táxis que estão aqui em Porto de Caldas trabalhando estão atualizados, tudo certinho com o sindicato dos taxistas. Com essa relação que a gente vai fazer da atualização do cadastro, vai ser também um motivo para a gente poder fiscalizar um possível comércio ilegal dessas vagas. E a gente saber também se tem alguma vaga sobrando no centro, tendo em vista que alguns foram remanejados lá para a rodoviária. Então tem algumas vagas aí que estão disponíveis, que a gente poderia deixar aí até para o estacionamento rotativo.